Salve, salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a vocês que assistem a gente Lembrando que a gente tem vídeo todo dia, às 18h e 19h de Brasília, cara, se inscreva, compartilhe Já segue a gente nas nossas redes sociais, a gente tem canal aí, o canal não, nós temos aí Instagram, tá? Canal Race67 e temos também o Facebook, onde você pode postar bastante coisa Pessoal, é o seguinte, a gente tá sorteando uma D20 por apenas R$50,00, então você pode comprar um número, beleza? D20 que é o projetão do nosso canal, foi feito com muito carinho, tem um site bonitinho, a gente procurou fazer tudo organizadinho Pra não ter nada de dor de cabeça, tá? Então, o sorteio também será pela Loteria Federal Assim que vendermos todos os números, a gente já vai liberar, tá? E sortear a D20, beleza? Então, conto com vocês, pra gente vir outro projetão diferente pro canal E é isso aí, pessoal, hoje a gente tá com um carro aqui da V8, um carro muito, muito lindo Toda vez que eu falo pra vocês, ah, eu tô gravando um carro bonito da V8 Cara, parece clichê, eu falo isso em todo vídeo, mas é porque é muito legal o capricho deles E, cara, uma caminhonete mais linda que a outra Vou mostrar pra vocês agora, a gente tá com uma Milona 83, tá? Motor 229, turbinada E, cara, essa caminhonete tá à venda, então se você quer saber o valor dela Depois do final do vídeo, tá? A gente vai falar, ou também não vou falar, você vai ter que ir na V8 Aí você vai ter que descobrir no vídeo Brincadeiras à parte, vamos filmar ela Olha que coisa maravilhosa Pra mim, a F1000 tá no top 5 das F1000 mais bonita que a V8 já fez, tá? Tem uma preta que, inclusive, até foi vendida, né? Pra uma turma que faz aí sorteio Mas essa aqui tá bonita, ou mais bonita, tá? É o seguinte, F1000 83, 229, turbinada, 4 farolzinhos Olha só essa caminhonete, que perfeição, meus amigos Que perfeição, tá? Então essa F1000 foi toda reformada É lá pela V8 veículos, tá? Foi turbinado o motor dela pra dar um gázinho E é um carro que, nos mínimos detalhes e míseros detalhes, foi muito bem feito Vamos lá, a pintura dela Você consegue falar pra mim, João? A pintura, eu sei que aqui é um bege E aqui eu não sei se é um cinza metálico Ou é um grafite metálico Porque são coisas diferentes Tem sim Não tem? Não Bege Então, cinza metálico e bege metálico, pessoal Então, é perolizado? Ah, bege perolizado Então, é cinza metálico e bege perolizado Pessoal, ela foi colocada a grade Essa grade eu acho muito legal quando eles fazem isso aqui Eles brincam com as cores E não fica algo bandeiroso, espalhafatoso E é muito legal porque é uma caminhonete antiga Ela fica muito americanizada Que a gente gosta disso Porque os americanos tem muito bom gosto E fica algo na medida Colocaram o emblema da Ford aqui Então, preto e brincam também com um cromado Olha só quantas cores Cinza metálico Cinza metálico, bege metálico Detalhes em cromado E ainda tem um preto, né? Um black piano aqui, ó Que é na grade, ó Então, a grade foi pintada de preto Para combinar com o emblema da Ford Que tem ainda Um sobressalente cromado Ficou muito, muito legal A frente dessa caminhonete Ó, pneu 33 Parece que é 33 Deixa eu só Pneu 33 Rodazinha da Ford com offset Então, essa roda Quando ela coloca o offset Olha, vocês conseguem perceber? Não precisa colocar espaçador Porque ela mesmo Por si só já salta Fica bem legal O... Todo... Todo... Toda a caixa de roda Eles brincam também com esse cromado Eles colocam um frisinho lá É, um frisinho cromado Eu já até pensei em colocar na D20, sabe? Porque eu acho que fica muito legal Aí o emblema aqui Texas Edition, né? Também cromadinho Com preto, ó No fundo Cab light Tá cab light no fumê O teto dela ficou Um bege metálico, né? Aí eles colocam frisos aqui na lateral Retrovisores americanos Que eu acho que dá uma cara muito especial para o carro Mas muito especial E olha só A parte da carroceria Que capricho Olha isso aqui, cara E aí? Eu deixo a pergunta Você teria coragem De... De... Carregar alguma coisa aqui? De carregar material, etc E usar essa caminhonete Para mesmo Para... Para... Para lida? Eu não teria Mas muita gente fala Caminhonete é feita para usar Então Cada um é cada um, né? Ó Aí eles brincam também, ó Cromado Olha, eles colocaram um cromado aqui, ó Todo em volta aqui Ficou muito legal Então são duas faixas De frisinhos cromados Que ficou diferente Ficou legal, né? Divide bem o vidro da cabine Fica bem da hora Parte traseira Que caminhonete sensacional, cara Que coisa mais linda, mano Continuam brincando com a parte traseira, tá? Vocês vendo que a parte traseira É um pouco diferente da dianteira E mesmo assim Não fica uma coisa espalhafatosa Igual eu falei para vocês Ó Então são três São tipo três Três camadas de cor Três não Duas camadas Mas com algumas brincadeiras no friso, né? Então o friso aqui Em volta da lanterna Na tampa também E ficaria até legal Eu acredito Fazer essa cor aqui, ó Colocar o Ford Todo Ford Dessa cor E se vocês perceberem São três cores, sim Ó Então aqui é um cinza Beige E aqui é um prata Olha como fica diferente E aí eles colocaram um friso Agora que eu estou percebendo Pô, muito, muito legal Que coisa mais linda Essa caminhonete Linda, linda, linda Olha aí Pneu dela muito bonito Quando o pneu já é um pneu mais cheio, né? Não precisa você colocar um espaçador Porque a própria roda já tem offset Estribo, bule Estribuzão, bule Aí eles poderiam ter colocado Mas isso é de gosto Aqui, ó Você colocaria cromado para combinar Ou deixaria desse jeito? Deixaria muito cromado É? Eu estava falando no vídeo Que eles brincam muito com o bromado E não fica espalhafatoso Outra coisa que eu estava percebendo Ó Original Ford Original Ford V Eu não sei se eu falei do brake light, tá? Brake lightzinho Original Ford Original Ford Original Ford O da frente também é? Também Você está zoando Cadê? Olha só, pessoal Você consegue tirar aí Ou o meu ajudante Que não sabe nada de Ford Fala que sabe Aí Hoje eu vou pegar muito Com o pé dele, velho Eu não consigo engatar o arré no carro O capuz você dá conta de abrir Ou só arré que você não consegue dar conta? Esse cara fala que teve F1000 a vida inteira Tudo que eu vou falar de F1000 Ele me contesta Mas tudo que ele fala de F1000 Está errado Achou? Não vai achar nunca Está aqui Eu falo para você Ele é muito jovelinho Ele é muito jovelinho Ai, cara Abriu Porque eu abri, né, meu amigo Motor MWM229, tá? MWM Turbinado Turbinado Uma coisa Que eu fiz na D20 Eu pintei os coletores Com cera cold Como a gente pinta os coletores com cera cold Ela não fica essa parte do aço mesmo Que é corrompido Ele fica sujo Não é sujo, na verdade O aço vai noxidando, não Ele vai sujando mesmo com o tempo Vai grudando poeira E isso aqui no meu não vai acontecer Na minha turbina Tanto na caixa quente Quanto na caixa fria Quanto no coletor É uma pintura que a gente fez aí Meio gringa E não vai acontecer isso aí Ó, lá em 83 Já tinha os, né Hoje em dia O braço fotográfico Se eu não tenho nada que fala Já tinha molas auxiliares Pode soltar Eu acho que não vai cair, não Aí, ó Então, tipo Hoje em dia Aqueles carros com aquelas varetas Que eu acho chato pra caramba Cara, caminhonete íntegra Íntegra De tudo, de tudo Muito bonita Ah, esse João, véi Turma, lembrando que a gente tem dois vídeos Tá, do carro Então, um vídeo A gente mostra o carro pra vocês E outro vídeo a gente vai dirigir ele, beleza? Vou mostrar a parte de dentro Que tá um luxo só, meu irmão Ó Olha só esse carro Cara, só desse carro Ter todos os vidros originais Isso aqui já é um, né É uma raridade absurda Cara, 83 Faz as contas aí, João 83 pra 2022, mano 29 Não, vai dar 40 anos? 39 É, 39 Se fosse 2023 Daria 40 anos, né Pessoal, ó Estofamento aqui Estofado Todo encarpetado Marrom Pessoal, olha Olha esse banco Que luxo, cara Olha a costura desse banco Que capricho, pessoal Volante Ai, caramba Obrigado Você que empurrou a porta Nas minhas costas, né, bicho? É Volante lote Manopla de câmbio Manopla de câmbio personalizada Cromada Aproveito nos mínimos detalhes Olha isso aqui Eu acabei esquecendo de colocar A plaquinha da V8, né Mas já segue lá, pessoal V8veículos.ms, tá? V8veículos Que é aqui de Campo Grande Mato Grosso do Sul Essa turma anda fazendo Umas caminhonetes Que eu vou falar pra você Fora de educação Fora de base O tanto que elas são lindas Pra quem é amante de carro Que O carro antigo, né É o lugar pra você comprar Uma caminhonete antiga É aqui Ó O que a gente tava falando, ó Vocês tão conseguindo ver aqui, ó Aqui, ó Ford, cara Engraçado Eu não sabia Vem no meio, né As Ford vem no meio Não fica na pontinha Você sabia disso? Ah, você não sabe, né Você não sabe nada de Ford Olha que legal Ali é o macaco Ou é o extintor? Extintor Ó, tudo Tudo bonitinho Cara, que caminhonete bonita, véi Ó Muito bonita, cara Parabéns a V8veículos Porque mais um projeto incrível Essa caminhonete, pessoal Ela tá à venda na V8veículos, tá? E você clicar em saber o valor Clica na V8veículos Já segue eles lá E já se inscreve no meu canal Se você não é inscrito Que a gente tem conteúdo diferente Todos os dias Temos um projeto do canal Esse projeto que a gente faz Com muito carinho A gente tá sorteando ele Pra um dos inscritos Se Deus quiser E outros projetos virão E eu tenho um sonho Eu tava falando pro Jô Antes de chegar aqui Que eu tenho um sonho De poder fazer um projeto Desse aqui pra vocês Porque todos os projetos Que são no canal São de vocês também E um dia serão, né? Então é isso, pessoal Reis 67 Fiquem com Deus Vira todo dia no canal Se inscreva Que a gente tem conteúdo Sempre pra alegria Sempre trazendo Nossa figura dessa aqui Pra ajudar a gente E é isso aí Aquele abraço, pessoal Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau